O jogo foi contra o Linhares do Espírito Santo no estádio Mané Garrincha em Brasília. Logo aos 9 minutos, Amoroso fez 1 a 0 para o Flamengo. No fim do primeiro tempo, Agla Edson empatou para o Linhares 1 a 1. No segundo tempo, Amoroso lançou o lateral Gilberto, que fez 2 a 1 para o Flamengo. Pouco depois, Sávio recebeu um passe de Iranildo e marcou mais um. Flamengo 3 a 1. No último minuto de jogo, pênalti. Sávio bate e define. Flamengo classificado para a segunda fase da Copa do Brasil 4. Linhares eliminado 1.